No Tag Games, de volta! Gurizada, dessa vez eu vou trazendo um vídeo no PC aqui PES 2018 em Ultra Wide Se você tiver tela Ultra Wide vai estar totalmente a tela preenchida Porém, nesta parte aqui não tem Ultra Wide É só na hora do jogo, a gente pode ver a tela do jogo completamente preenchida Então, gurizada, a gente está jogando agora com a PES Team BR O grupo aqui criado pelos Youtubers de Pro Evolution Soccer Então, cara, esse time foi criado pelo Brenner É um Option File que ele fez, é surpreendente, o bagulho está muito top, mano E falando nisso, ele vai lá no canal dele Ele está vendendo também o Option File Que tem os lendas, isso aqui é só para PC e PS4 Os lendas de vários times brasileiros, europeus, de seleções Muito da hora Então, eu vou fazer uma partidinha aqui de 6 minutos Com prorrogação e pênaltis Vou botar aqui no aleatório E vamos para o plano do jogo, então Vamos jogar PES Team BR, mano Onde é que estamos aqui, no Tag Games? Onde é que estamos? Nós devemos estar, então, por... Onde é que a gente está, mano? No Tag Games, eu não tinha visto Caralho, mano No Tag Games Cara, o time vai ser esse A gente vai jogar contra o próprio time do... 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 Da PES Team BR Então, mano, vamos com o time assim Time da PES Team BR contra o time da PES Team BR Bora para o jogo No PES Team 18 Ultra Wide aqui no PC Lembrando que os... Fica tudo com as tarjas na direita ali preta Porém, na hora do jogo vai ficar super show Mano, o gráfico no PC realmente é... É estrondosamente melhor, né, mano? Olha isso, mano Olha o gráfico, velho Os detalhes da camisa e tudo mais Mano, surpreendente Muito bom mesmo, cara Olha aí Não, muito bom Muito bom E agora, para a hora do jogo Vai preencher a tela Ultra Wide agora, rapaziada Então, começamos o jogo Como que vamos, cara? PES Team BR vs PES Team BR Ih, rapaz, vai dar ruim Tira a Jonathan Guiar PES FC Play Lá para o Reina Galvani Que é o tempo de bola Olha o Binho pedindo Binho enlouquecendo pedindo a bola Vai, Binho Olha para o New Gamer BR Lançou aqui para o PES FC Play O camisa 10 Olha a nossa Olha a nossa aí Nota Games É eu, é Marlão com a bola Meu Deus, sou ruim Meu Deus, sou ruim até no PES Olha o Dedecão, Dedecão aqui Dedecão Vamos lá, canal dos boleiros A ZL PES FC Play Binho Vai, Binho com a bola Já lançou ali em cima Para o Reina Galvani Tem futebol Cruzou lá para o New Defendeu o Xamã Xamã Games Que defesa é essa, senhoras e senhores? Cruzou para a área Tira Tira a zaga Tira, tira Filipe Play PES FC Play Binho Play Tem futebol Binho Play Tem futebol Binho Play Tem futebol Binho Play Lá para o PES FC Play Lá para a gente Nota Games Bate daí Isso Binho Play Com a bola Ela lançou ali para o PES FC Play Que grande bola Enfiada ali Para o Reina Galvani Tem futebol Lançou Para o New Mas não deu para ele Termina o primeiro tempo E aí já temos um Uma cutscene com tela cortada Que fica em 1080p no caso Não está mais Olha o Binho saindo ali Bem de boa Agora o segundo tempo vai ter Substituições Vai sair o New Vai entrar o Brenner do Tudor de PES O Todo E vai entrar No lugar do Binho O The Games Play vai entrar No lugar do Carlos Boleiros Nandulek vai entrar No meu lugar O AF vai entrar No lugar do Tem futebol O Reina Galvani no caso Manoelba vai entrar No lugar do PES FC Play 1, 2, 3, 4, 5 Isso já foi a 6 substituições É isso aí É isso aí Vamos que vamos Vai dar bom agora Vai dar bom Vamos que vamos Começou o segundo tempo Então Começa o segundo tempo E até agora O Deca vai Tira Replace Não foi substituído Os caras Para os boleiros Tem futebol Vai lá Reina Galvani Cubinho Cubinho não conseguiu Fazer nada ali E rapaziada Olha lá eles Olha eles vindo Que bolão Que bolão velho Bolão Olha o Binho ali com a bola O DR Gamer Olha o DR Faltou e agora vai entrar A gurizada Ele poderia agitar Mas A dona do leque A dona do leque falou Deixa pra mim A dona do leque falou Deixa pra mim Mas daí o Manoelba se meteu E falou Não Deixa que eu bato essa Que essa é pra mim Essa é pra mim A dona do leque Já deu um corte Mas não conseguiu Olha o F Olha o F Olha o F Gameplay Pra fora F Tira a bola Daí Tomamos o gol Gol É de quem De quem De quem De quem Não vi quem era ele Ah eu tô do E Agora que eu vi Tô do E Brasil Foi lá o gol dele Do Thiagão É o Thiago Do blog Tô do E Brasil Pegou de canhota ali Sem chances Para o goleiro De pés Não conseguiu Não conseguiu Fazer nada ali Vai lá Nando do leque Tô do E Pro Mel não erra Vamos lá Vai pro AF AF Lançou Pro todo o E Brasil Tá lá O cara faz gol Dos dois lados Todo o E Brasil É dele Thiago Thiago Do blog Todo o E Brasil Faz dois gols Um pra cada lado E tipo a grita Um golaço Um golaço Agora eles fizeram As instituições De azul ao PSDBR De amarelo Olha isso Bolão Lançou Pro Bernardo Pro Bernardo Gol É da PSDBR de azul Bernardo Que golaço Olha isso Bolão Bolão O Manoel Que bolão Pro AF Gameplay AF Gameplay Olha o AF Não deu pra ele Rapaziada Como que dá pra fazer mais Como que dá pra fazer mais Olha lá Lançamento Pro Flip 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 Não deu certo Flip 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 E termina o primeiro tempo Da prorrogação Baita jogo Baita jogo Burizada Olha lá Estão jogando rápido Eles querem empatar o jogo Estão querendo um empate Estão querendo levar para os pênaltis Nesse jogo Será que vão conseguir Ir pra fora Tiro de meta Olha lá Saiu O Xamã Saiu errado O Xamã Gol Do Todo É Brasil De novo Ele O Thiago Não tinha o que fazer Senhoras e senhores Não tinha o que fazer O Xamã Saiu errado E o Thiago aproveitou E tocou lá Lá para o fundo Do gol Peste IBR Azul 2 Peste IBR Amarelo Também 2 E com esse resultado Vamos indo para os pênaltis Se continuar assim É claro Dedeco Que bolão Dedeco Olha lá De pés Como que vamos Vai Brenner Vai Brenner Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não foi falta Senhoras e senhores Não foi falta Então eu estou louco Então Então eu estou louco Então Termina o jogo Vamos para os pênaltis Então Meu Deus do céu O que é que é isso Senhoras e senhores Vamos para os pênaltis Então Ah Fica a tela cheia Nos pênaltis Vamos tocar no cantinho Ali Primeira cobrança É do A F Gameplay Vamos tocar no ângulo A F Vamos tocar no ângulo Então a F Vamos lá Afonso Lá no ângulo Golaço Respeita maluco No ângulo Vai Xamã Vamos Xamã Vamos defender Xamã Vamos defender Xamã Faltou altura aí Que beleza Vamos lá Esse aí é o Manoel Vai Manoel Vou fazendo o cantinho Ali ó Só de cavadinha Então Manoel Só de cavadinha Que isso rapaziada Xamã defendeu de joelho De joelho Vamos Xamã Vai defender Vai tocar lá Vai tocar lá Xamã Defendeu Bolão Vamos lá Vamos lá Vai Bernardo Foguete Bernardo Foguete Mete o pé Nossa senhora Bateu na trave Entrou É isso aí Vai Xamã Vamos defender Xamã Apontou pra esquerda Vai lá Ô louco bicho Errou muito Agora Vamos lá DR Vai tocar no meio do gol No meio do gol DR No meio do gol Tá lá Com cautela Na passividade Vamos Xamã Vai defender Apontou o canto direito Xamã Se a gente fizer A gente ganha Se a gente fizer A alta do eu O artilheiro da noite O artilheiro da noite Vai lá Thiago Vai Thiagão Mete pro fundo do gol Mete pro fundo do gol Vamos Thiago Vamos Thiago Tá lá moleque Gol Ganhou O XBR Ganhou Então disponibilizar para vocês, mas o patch está bem completinho, tem os Legends e tudo mais, lembrando que é um option fire né, com Legends não, Legends não, jogadores clássicos, times clássicos, seleções, brasileiro, europeu, etc, se vocês gostaram do vídeo, curiosidade, deixa aquele like, não se esqueça que é muito importante, beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço a todos e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON